Salve rapaziada, Lhot falando, recado rapidão Linha 5 tá na promoção aí, ó 3 mil jardas, 50 reais E 12 mil, 200 reais, beleza? Só entrar em contato aí, ó, no número da WhatsApp Que vai aparecer logo depois aí, embaixo do logo, beleza? Entre em contato, fala que quer a linha da promoção, beleza? É nóis, fica com o vídeo Ó, o roxo indo no laranja O laranja já tá foguetando antes Vai entrar Saiu Nossa, eu peguei em cima, mano Não sei nem se deu pra ver, rapaziada Eu pensei que o rosa ia virar no outro Mano, acabou virando no preto Aí o preto foi puxado, ele caiu de lado e cortou Cortou o rosa, o laranja Ó Tem esse daqui Certo Tá foguetando E o laranja já tá invertendo nele lá na esquerda, tá vendo? Só que o laranja Agora vai Quando chegar perto, o cara vai puxar, quer ver? Não encarou, mano Acho que é porque o do cara tá rodando na hora que ele puxa Aí ele vai tacar nos caras lá embaixo Cortou, cortou de trás lá Tá vendo ele embora lá E aí grudou a linha lá Tomou Olha o laranja vai tacar no colorido aqui, ó Olha o colorido já foguetando Foguetou nada Foguetou sim Foguetou nada Ai, caramba Vai, agora lá a gente tá descendo Aí, ó Agora vai, agora vai Agora vai Agora vai, agora vai Agora vai, olha os puxão, olha os puxão, olha os puxão Já tomou? A linha tá grudada Tomou Olha o branco passando Já era Passou um Já saiu de um helo Ah, nossa Levou Fabiano tá monstro no X, hein? Eu fui só uma vez lá Foi aquela vez que eu cortei pra caralho Rodando Porra, aquela desgraça não vai rodar, mas é com essas merda que corta É, igual que pega a força, né, mano 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 Eu nunca pôr pro João, fiz a limpa Nossa, vai pegar, vai pegar Nossa, que largadinha que o cara deu Largou pra cima Olha, o cara vai tacar por cima Olha lá Tem o volzinho embaixo Vai de baixo aí, putz Aí, lembra, fica aí Vamos, vamos lá Filma uma rosa É Olha como os caras fazem que é só pipão Só 90 pra cima, velho Ah, o meu verde vai tacar, não? Olha aqui Viu? Puxa, puxa, puxa Oi? Olha aqui Quem fez? Colou, mano Quem fez, é? Era do molequinho ali Faltou a puxada Olha aí, ó Mais um, hein? Vai passar só agora? Milhão Passou Esse pipaio é do Nicola ou é do... Do Renan? Moleque Olha aqui no R-Chateau Olha aí Olha, tá aqui em cima, ó Deixa eu vir pra rua Olha ele descendo A milhão A milhão Ele tá te serrando, ele tá te serrando Mano, ele corta isso A gente nem viu Ia, na hora que foi pegar na linha, mano Só deu uma tenteada pra mim Nossa Mano, na hora que foi pegar na linha, ele deu o arrancãozinho Ele só deu um tanto Olha, rapaz, ali vai inverter em mais um Não vai dar pra pegar Esse cara molha borracha e passa aí, mano Ai, ai, ai Puxa, puxa, puxa Cortou, moleque cortou Olha lá Olha lá, molequinho cortou O chão pra cima e mandou, né? Bico reto? Olha aí, ó Bico reto Bico reto, Antony? Levou, mano O maluco cortou todo mundo E o moleque cortou Levou bonito, hein? Olha o maluco vai atacar de novo Outro verde É Olha lá, o cara colocou outro verde, rapaziada Ele vai abrir o relo com o moleque Ih, vai pegar estirante, ó Tá com medo de tomar relo, ó E esse pipa aqui? É grande, hein? Ih, bora voltar aqui pra esse relo aqui Ô, na moral, Chris, que pipa feio, hein? Feio demais Já caiu, já pendurando Ah, mano Eu não tenho culpa não, viu? Não é culpa minha não Não é culpa minha E aí, agora o verde vai virar, o verde vai virar O verde vai virar, o verde virou Vai, 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 vai Vai, vai, vai É, eu assisto pra baixo É Mas você viu que ele foi esperto? Foi Ele foi, é Ele colocou pra dentro e depois É, desceu reto Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Já tá encerrando Não Oxe, ele largou Ele largou, mano Ah, é, o verde passou direto, mano Vai ver que vai pegar a caprichada Dá pra lançar coelhinho, não dá no carro O título do vídeo vai ser o minhoto só relo Pegou esse relo? Peguei Pegou Largou meia hora Pô, dá pra ir atrás, vamos atrás Tá subindo o bagulho, se liga, Chris Pô, dá pra ir atrás, mano Como aí? Tá cheio, ó Olha o vento contrário, deixa eu cortar pra cá, ó Olha Achei foi pro Codorno, né, Codorno? Ah, se eu tiver perto eu vou mesmo, tô nem aí Olha, caiu, adiantando o relo Cortou Ai, ai, ai Mano 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 Calma aí, cadê o pipão lá que... Olha lá, ele lá Tá rodando ainda, ó Mano Mano Tá rodando lá E aqui, mano Tá ligado aí, mano Você tá onde vai cair, mano Você é louco, vai longe pra caramba Tá feia Sim Cortou, mano Caramba, eu só vi o maluco correndo já Peguei a câmera pra gravar, velho Eu toquei lá Esticadinho Tchau Tchau